Bom dia, Simeão. Bom dia. Depois do jogo lá em Caxias, um tempo até maior do que o normal entre um jogo e outro, o que está sendo treinado, o que está sendo conversado, preparado, já que o Curitiba saiu do G4 e pela campanha e pelo histórico recente depende muito dos jogos em casa para ficar em uma boa condição? Nós estamos nos preparando para que a gente possa voltar para o G4, né? Sabemos que vai ser um jogo dificílimo contra a equipe do Figueirense, a equipe que vem em uma crescente dentro da competição. E é um jogo que a gente precisa e necessita dessa vitória. E sabemos da força que a gente tem em casa junto ao nosso torcedor, né? Junto à energia positiva que eles nos passam, para que a gente possa fazer um grande jogo aí e retornar ao G4. Simão, e o time não acrescente a oportunidade também para você se firmar na equipe, já que no início do ano você entrou no time, mas a equipe não estava tão bem, estava tendo muitos altos e baixos. E você já, contra a equipe do Juventude, entrou muito bem, finalizou, e depois deu um passe para o gol do Curitiba. É o momento realmente de se firmar? É, eu estou trabalhando para que isso venha a acontecer. Vocês aqui convivem com a gente aqui no nosso dia a dia e têm visto o tanto que todos os atletas trabalham, não só eu, para que a gente possa se firmar dentro da equipe, conseguir ajudar. E eu tenho procurado essa evolução, procurado evoluir a cada jogo para que eu possa ganhar mais oportunidades e acabar me firmando como titular e, consequentemente, ajudar a equipe do Curitiba nessa busca do acesso que é importante nesse ano para nós. Simão, aqui atrás, tudo bem? Simão, Série B é a única competição que continua durante a Copa do Mundo. Você consegue acompanhar um pouco dos jogos? Como tem sido a sua rotina? E se tem uma conversa, por exemplo, para não ter jogo na hora do Brasil, se vocês conseguiram combinar com o pessoal? Porque, inicialmente, pelo menos estava marcado o treino de sexta para a hora do jogo do Brasil. Ele continua mantido para a hora do jogo do Brasil, porque nós temos que pensar no nosso aqui hoje. O Curitiba é o nosso maior objetivo, onde a gente tem que estar com os pensamentos focados. Claro que é importante a seleção brasileira, é uma Copa do Mundo, mas é daqui que nós trazemos o nosso sustento, é daqui que a gente faz o nosso dia a dia, consegue trabalhar. Então, a gente pensa exclusivamente no Curitiba, nesse momento, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos no campeonato, no decorrer do ano. E a gente consegue acompanhar, colocaram uma TV ali para a gente, na nossa sala de recepção ali, perto do vestiário. Então, a gente consegue acompanhar um pouquinho dos jogos e facilita um pouquinho. Mas temos que pensar no Curitiba, pensar no nosso dia a dia, na nossa semana de treino, porque uma boa semana de treino é reflexo de um bom jogo. Bom, Simeão, um adversário de sábado que você conhece relativamente bem, o Figueirense, e que vem aí de boas rodadas, da sexta rodada para cá, não perdeu mais. Mas ainda vem tendo resultados até elásticos fora de casa, quanto o Ceará, quanto o Atlético de Goiás. Que cuidados você acha que o Curitiba precisa ter com o Figueira no sábado? Nós temos que ter atenção redobrada, uma equipe de qualidade. Tem grandes jogadores ali, joguei com o Renan Mota, com o Enam, Jorge Henrique está ali, tem vários jogadores, a Buda, vários jogadores ali de qualidade, o goleiro Dênis, que a gente tem que ter atenção para que a gente possa fazer um grande jogo. Haja visto esse dado que você passou agora, a gente já estava sabendo que eles fazem grandes jogos fora. Então a gente tem que ter atenção para que a gente não seja surpreendido dentro da nossa casa, onde a gente tem uma força muito grande, como eu disse, onde o torcedor nos empurra, nos ajuda, e a gente consegue fazer bons jogos. A gente tem que manter essa sequência de grandes jogos dentro de casa, para que a gente possa embalar nessa competição o mais rápido possível, firmar o nosso pé no G4 e não sair dali mais. Simeão, o que você avalia que precisa evoluir no time do Curitiba? Olha, a gente precisa achar o equilíbrio. A gente tem feito grandes jogos dentro de casa, excelentes jogos, e fora a gente tem dado uma oscilada. Então a gente tem que achar esse equilíbrio entre jogar em casa, a confiança que a gente tem de jogar em casa junto ao nosso torcedor, e também essa confiança fora de casa, para que a gente possa encaixar o nosso jogo, encaixar a proposta que o professor Eduardo coloca em um determinado jogo. E aí, consequentemente, com essa confiança, com esse equilíbrio, a gente vai conseguir fazer grandes jogos fora também. O Curitiba, em alguns jogos, tem mostrado aí uma dificuldade na transição, tanto ofensiva para defensiva e vice-versa. Isso é uma coisa que o time tem que trabalhar bastante também essa semana? É, o professor Eduardo sempre trabalha, a parte tanto durante a semana, tanto defensiva quanto ofensiva, mas não cabe a ele entrar dentro do campo e exercer essas funções. Nós, jogadores, que temos que ter essa confiança de exercer aquilo que ele está nos pedindo, e todos nós temos tentado, temos lutado para que isso possa acontecer da melhor forma possível, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, nessa transição. E a gente tem melhorada a cada dia, e eu tenho certeza que, no longo da competição aí, a gente vai conseguir achar esse equilíbrio que eu estou falando, da parte ofensiva quanto tanto na defensiva também, e aí a gente vai conseguir trilhar um belo caminho aí na competição. Bom, Simeão, o Eduardo até chegou a falar, quando o Carvalho estava machucado anteriormente, que você, na oportunidade era o João Paulo, mas, enfim, agora é o Kiss, mas a volúpia de marcação, pela característica, tinha que ser um pouco diferente. Como é que é saber que o Carvalho, que é o homem dessa característica, está suspenso e vocês vão ter que se desdobrar, digamos assim? Ah, nós vamos ter que exercer a função, tanto eu quanto o Kiss, ou o Júlio, quem jogar ali naquela função, vai ter que exercer o que o Carvalho vinha fazendo para poder ajudar a equipe, porque nós sabemos que é um quesito que o professor necessita e pede para que a equipe faça, seja mais aguerrida, seja mais competitiva, e o Carvalho tem tudo isso. Simeão, o Curitiba, nas primeiras rodadas, teve jogos só 9, 9 e meia da noite, enfim, agora os jogos serão mais cedo, uns 6, 6 e meia. O jogador prefere mais esse horário ou mais tarde, ou não tem muita preferência? A gente não tem tanta preferência, a hora que coloca para a gente jogar, a gente tem que jogar, tem que vestir essa camisa que tem um peso muito grande, tem uma história muito grande e tem que fazer bons jogos. Não tem que ficar escolhendo horário, se é 9 e meia, se é 6 e meia, se é 4 horas. Nós temos que jogar, esse é o mais importante.